Você falou rã, macho. Isso. Qual que é a diferença do sapo, por exemplo? Ótima também essa pergunta. Olha só o pezinho dele, né? Eu sempre faço essa pras crianças. Essa aqui eu aprendi na SOS Ambiental, do grande Diego Sanchis. Olha só. Pezinho parece com de que bicho, gente? Com de... Pato. Pato, muito bem. Obrigada, Paulinho. Eu já fui no morcego, já fui um monte de... Não, não, mas aí não é a asa do morcego, né? Poderia ser também. É uma membrana também, a asa do morcego, tá certo. É pele isso daqui, vocês podem ver que tem veia, tem irrigação, né? Isso aqui transforma a perninha dele numa nadadeira. Então ele consegue viver na água, um animal adaptado pra água. O sapo, ele vai ter o pezinho, ó, mais ou menos assim. Que é sem essa membrana interdigital, que é a membrana entre os dedos. E a perereca, por sua vez, ela tem ventosas na pontinha. Então a gente relaciona o pezinho de cada um como uma adaptação pro meio em que ele vive. Meio aquático é a rã, meio terrestre é o sapo e meio arborícola são as pererecas. Eu vou ser muito sincera, que antes de olhar pro pezinho, eu já saí correndo, eu não sei nem o que que era. A gente não identifica, né? Mas se você não tiver medo e quiser identificar na natureza, é só olhar assim. Pronto. Não tem veneno, viu? Essa rã não tem veneno, algumas tem, sapo também, alguns tem, outros não. É bem variado. Pronto, gente, pronto. Ai, a Suíte tá rindo lá, pronto. Ô, Silvio, eu vou deixar você com a Dani, pingue. Não, Silvio, prazer. Você tá me falando em mim, Dani? Pelo amor de Deus, depois você tem que pagar o terno. Não, eu dou de presente isso pra você. Água, gente. Ô, Silvio, você fica aqui que eu vou dar um recado, já volto já, viu, Silvio? É isso aí, tchauzinho pra ele. Tchau, tchau. Aêêê.